E aí galera do Youtube, beleza? Nesse vídeo aqui que eu vou tá fazendo, que faz bastante tempo que eu não faço Eu vou tá gravando a música Clocks do Coldplay O vídeo vai ficar em baixa qualidade porque eu tô gravando do celular E eu tô tentando saber como é que as pessoas conseguem deixar a câmera Bem assim, mas eu acho que eles usam uma câmera mesmo Porque eu uso a do notebook pra gravar meus vídeos Bem, então eu vou tentar mostrar aí como é que eu faço Como é que eu toco a música e vou mostrar pra vocês aprenderem também Então vamos lá, vou mostrar primeiro como é que é a música E aí 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 Bom pessoal E aí E aí Depois vocês vão fazer Fá A transição disso é Ré Aí antes de vir pra cá você toca uma antes E pra vir pro Fá você faz Então como é que fica? Peraí que eu vou arrumar a câmera Bom, acho que tá arrumado E assim É isso aí pessoal, essa parte é mais fácil Vocês podem ir treinando bem devagar Você faz o primeiro só do do Vocês treinam com Agora a mão direita que são os solos No começo não é esse solo aqui No começo você vai fazer as duas coisas com a mesma mão Então vamos lá O que você vai fazer? Você vai fazer aqui Ré sustenida Lá sustenida Ré sustenido Lá sustenido E Sol Você vai fazer 1 1 2 Aí você vai passar Essa parte aqui você vai fazer Dó sustenido Dó sustenido A mesma nota Lá sustenido E Fá Aqui você vai voltar uma E aqui você vai voltar uma E aqui você vai também voltar uma Aqui a única coisa Aqui vai mudar Aqui você faz Dó Dó Sol sustenido E Fá Então vai ficar É essa parte aqui que pode ser meio difícil no começo Lembrando a primeira Depois você só muda esses dois dedos aqui Depois você muda esses dois dedos aqui Depois você muda esses dois aqui de cima Agora você vai fazer a mesma coisa com a mão esquerda É a mesma coisa que você faz com a mão direita Você faz junto com a esquerda É Você pode treinando mais devagar por exemplo Bem devagar e o outro Agora aplicando Esse solo com o baixo que eu te falei Você faz primeiro essa parte É você que já aplica o solo Lembrando o baixo é Reto Você Passa um toque bem rápido No Sol Sustenido E vai pro Lá Sustenido Depois você vai no Lá Sustenido e volta É Quando você Quando você tá fazendo a música Você bate aqui Quando você bate aqui Já muda Aí vai Aí vai Bem fácil pessoal Agora a parte que você tava fazendo com a mão esquerda Você vai fazer a mesma coisa com a mão esquerda Só que com a mão direita você vai fazer um solo diferente Você vai fazer Sol Sustenido Sol E Ré Sustenido Tem pessoas que preferem fazer assim Prefiro fazer com esse dedo Cadê? Esse aqui Depois Esse Depois esse E depois esse Então fica Aqui a única coisa que muda são essas teclas aqui Aí você faz Sol Sustenido Dó Sustenido Essa é a parte mais fácil do solo Então aí Como é que vai ficar? Vai ficar No começo também pode ser bem difícil Mas você vai treinando devagarinho E aquela parte que é assim E aquela parte que é assim A mesma coisa que você fez aqui Só que você vai fazer assim Essa parte é mais recomendada para quem consegue fazer mais do que uma oitava Por exemplo Consigo fazer do Dó até o outro Mi Então fica mais fácil para mim E o baixo aqui é o mesmo A transição é a seguinte Desculpa pessoal É que eu fui chamado para fazer uma coisa Mas voltando É o seguinte É isso aí pessoal É uma música bem facinho de tocar Se você treinar bastante você vai aprender a tocar muito bem ela E é isso aí Eu tive que colocar como vocês viram aqui Tive que colocar no teclado Tive que colocar no teclado em cima da câmera para poder gravar Tive que usar esse Tive que usar esse Já tem o que gerando em cima do meu Tá bom Tive que usar esse Sei lá o que que era isso aqui Tive que usar esse que foi E agora eu estou com o meu novo Yamaha Não sei se eu falei no começo do vídeo Mas é um PSR E423 Ele é um arranjador Teclado, piano, órgão, qualquer coisa E ele tem muitos recursos muito bons É um dos recursos bem legais Falar só um pouquinho dele É isso aí pessoal Falou, até a próxima É isso aí pessoal